Vamos ver agora outras ações do governo federal nesta quinta-feira. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, participa da posse de João Jorge Rodrigues na presidência da Fundação Cultural Palmares. É daqui a pouco no Palácio do Itamaraty. Em Belém do Pará, o ministro das Cidades, Jader Filho, participa da reunião do Parlamento Amazônico, que é o colegiado de deputados estaduais da Amazônia Legal. À tarde, a equipe do Ministério do Trabalho e Emprego divulga os dados relativos a março do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED.